Não adianta segurar meu cabelo que eu não vou te dar o Fini Me dá um pouco! Me dá! Vou comer! O Fini já tá aberto! É de morango! É de dar o... Rasga aqui assim, ó, no meio, ó, rasga aqui Eu não vou rasgar aqui não, que eu não sou mais criança Eu sou é grande Vou rasgar aqui, ó, bem na pontinha Então o pedaço maior é meu O quê? Começou o desafio Não pode piscar, olho aberto Não pode piscar, quem piscar perde Quem conseguir, comenta eu A gente vai ganhar, não pode piscar, não pode piscar Droga, pisquei Ah, você não piscou ainda Vai ganhar, vai ganhar, vai ganhar, vai ganhar, vai ganhar Mãe, eu posso comer um pouquinho de Nutella? Ah, já vem você de novo, tá? Mas só uma colherzinha tá pequena, viu? Tá, mãe, mas só uma colherzinha tá pequena Bem pequenininha Ida Eu quero fazer um churrasco A gente não pode fazer churrasco porque o vizinho faleceu ontem Mas ele levou a churrasqueira junto?